Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas. E para quem estiver chegando aqui no meu cantinho, gente, que ainda não é inscrito, venha fazer parte do meu cantinho, venha conhecer. Aqui no meu cantinho vocês encontram de tudo um pouco, ou seja, aqui é tudo junto e misturado, tá? Vocês encontram dicas, pensamentos, reflexões, tá? De tudo um pouquinho. Terei muito prazer em receber vocês aqui no meu cantinho de todo o coração. Batem a porta, entrem e fiquem à vontade, ok? Sem mais delongas, vamos para mais um vídeo aqui para o YouTube. Curar a alma Curar a alma é perdoar aquele que te causou mal. É parar de falar mal do próximo. É agradecer por cada sucesso de nossas vidas. É trabalhar no nosso ser interior. É entender que não somos perfeitos e aceitar nossos erros. É parar de julgar. É se conectar todos os dias com nosso poder divino. É soltar o que dói. É se desprender do que não precisamos. É abraçar nossos dias como se fossem os últimos. É ajudar quem precisa. É aprender a receber e dar sem esperar. É colocar nossas expectativas de lado. Curar a alma é um processo de evolução e consciência. Curar a alma é feita através de pequenos atos em nossa vida que exigem apenas nossa aceitação e amor próprio. Se perdoe primeiramente e perdoe sempre. O perdão é libertação. Tanto para nós e tanto para quem é perdoado. Portanto, gente, o perdão é muito importante. Se você está magoado com alguém, se você teve uma briga, se você teve uma discussão, chegue na pessoa, tá? Chegue na pessoa e perdoe. Mas perdoe, gente, de dentro para fora, ok? Vá lá fundo no seu coração e peça perdão. Porque Deus se agrada das pessoas que sabem ser humilde e sabem reconhecer os seus erros e peça perdão. Este foi um vídeo, tá, gente? É mais uma série dos vídeos pequenos que eu tenho gravado, tá? Ok? Espero que vocês gostem, que vocês curtem. Se gostar, gente, divulga o canal, tá? Deixa aí o joinha de vocês, tá? Divulga entre os seus amigos, parente. Eu vou ficar muito feliz, tá, ok? Então, este foi mais um vídeo de hoje, né? Falando sobre o perdão e a importância de se perdoar. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e uma ótima quarta-feira com muito amor e muita luz no caminho de cada um de vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Um abraço da Vilminha.